O que é isso aí? 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 E aí, tia? Está tudo bem em casa? Você quer que eu fale de outra casa? Não, não precisa. Tudo bem. Obrigada. Pô, Cacá, por que você não gravou ontem? Eu queria tanto ter visto o Mico da Vitória. Wara, por favor. Bom, gente, hoje vocês vão trocar ideias e definir o tema do trabalho. Eu vou pra biblioteca, qualquer coisa, é só me chamar. Podem começar. Pensei em fazer o trabalho sobre a Grécia Antiga. Adorei aquela história das musas. Vocês curtem? Mais alguém? Tem outra ideia? Na real, a minha ideia era exatamente igual a sua. Você acredita? Isso aí, manda ver. Vai lá, gente. Confirmos. Olha, não tem a menor chance de eu fazer esse trabalho sozinha. Quer saber? Eu vou falar com a Isa e vou pedir o trabalho sem individual. Não, não, não. Fique, relaxa. Olha, vamos fazer assim? Na próxima aula todo mundo traz alguma coisa sobre... Sobre as musas? Isso. Tem várias. Cada uma escolhe uma. Minha musa é a Luara. Ah, não. Essa já é minha. Eu não sou de ninguém, bebê. Muito menos uma. Tá bom. Então eu pego outro. Qual? Vai, vamos embora. Vamos pintar aquele teatro. Bora. Você vem, Vicky? Eu? Não. Não tá atrasada pro seu teatrinho? Eu não sou de insistir, não. Mas quanto você vai me pagar aquela aposta, hein? Pode ser agora, inclusive. Então esquece o teatro. Vamos dar uma volta, sargentes. Eu não posso. Não pode ou não quer? Meu irmão tá mexendo o saco. Ô, inspetor Alberto, tem um menino no banheiro feminino. Então é assim, hein? Ei, esse banheiro é feminino, garoto. Esse Nicolas se acha. Muito. E aí, Kaká? Vamos dar uma volta no shopping? Ah, então, amiga. Eu vim te avisar isso. É que eu queria ir lá no teatro ver o que eles vão fazer, sabe? Desculpa. Vamos lá, Gê. Gê. E aí? Como é que tá? Beleza? Já tá saindo, né? É. Foi mal, eu quis arriscar, mas... Você avisar se eu esperava, mas fala aí qual foi, dá tempo, rapidinho. Cara... É... Voltei a compor. Ih! Ih! Gê no bicho! Exatamente. Ai, garoto. Feliz, meu irmão. Feliz de te ver voltar a fazer música. É isso. É isso, Davi. É a Isa que me inspira. E agora a gente tá namorando. Olha... Olha aí. Não, mas acho que... Acho que agora vai. Mas não tem nenhuma música que você queira cantar? Vamos fazer uma cena. Desiste, gente. Eu não vou fazer algo. Ainda mais sozinho. Vamos parar de enrolar? Tá aqui em cima mexendo a unha? Vamos? Vamos querer? Com certeza que não inventaram nada mais chato do que lixar uma parede, né? Na aula dos malucos lá, ó, é mais legal. Com o sininho intenso. Deixa direitinho. Vocês estão ouvindo? Não, não, não. Não parem. Continuem lixando. Percebem? É música. Essa aí é doidinha, Davi. Eu falei que é uma doidinha. Eu te falei. Ai, a música está em tudo, meu caro Rebelo de Nicholas. É só uma questão de abrir os ouvidos e sentir com a alma. Não. Inscreva-se. Ei, Caju, bora entrar? Eu falei que você conhece alguém. Nesse bairro? Eu achei difícil. Não. Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Saber o quê? E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você